E aí galera, bem vindos a mais um tutorial e nessa aula a gente vai aprender a fazer Esqueci aqui, deixa eu lembrar, beleza, lembrei, a gente vai fazer o que? É um sistema que diminua a vida do nosso player conforme ele caia de plataformas altas, beleza? Por exemplo, aqui temos o chão e aqui uma plataforma Se esse carinha aqui cair dessa plataforma até o chão, notem que ela está a uma altura boa aqui Então ele vai fazer o que? Diminuir a vida dele de acordo com a altura inicial que vai ser essa Até onde ele colidir, então o que ele vai fazer? Vai pegar um raio que vai sair do player e vai atingir o chão Esse raio vai retornar um vetor 3, uma posição Que vai ser a posição onde ele está retornando Então a gente vai pegar a posição do nosso player e medir uma distância da nossa posição do player Até a posição desse raio, onde esse raio está retornando Então a gente vai fazer aplicar na vida, o damage, né? Damage, sei lá como é que fala Então a gente vai começar da seguinte forma No player, que vai ser esse daqui, a gente vai usar o cubo Coloca dynamic aqui Collision Bounds, coloca convex rule Ou o que você quiser Então ele já vai estar aqui com a lógica dynamic aqui E a gente vai criar o seguinte A gente vai criar um controller Python Seleciona o nosso script que está aqui do lado Que eu já importei alguns módulos, eventos E defini aqui para pegar teclado e tal Vocês já sabem isso Adiciona o sensor away Liga Liga o true aqui Adiciona um sensor collision e um sensor high Liga os dois aqui No collision você nomeia como col E no high como high minúsculo Então aqui na propriedade do collision e do high Você coloca chão Que a gente vai criar ali nos objetos E aqui chão Aqui a gente coloca mil Ou o que você quiser Para ter uma distância máxima E aqui coloca menos z Que vai ser o nosso raio Ou seja, o nosso raio vai partir Da posição menos z do nosso player E vai medir do player até para baixo dele Entendeu? Aí ele vai medir aqui Por exemplo, ele está aqui Ele vai me soltar um raio Que vai vir até esse plano E esse raio Onde ele atingir Vai retornar uma posição Então a gente vai medir Essa posição do player inicial Com a posição do raio Que está atingindo o chão Aí você coloca aqui Tudo bonitinho Nosso raio O colision Coloca tap aqui E vamos chamar eles no script Primeiro vamos criar a propriedade de chão Aqui na nossa plataforma Chão E aqui no nosso chão também Chão Beleza O nosso sensor raio E o colision Está detectando aqui o chão Então ele só vai colidir Com quem tiver a propriedade de chão Beleza A gente vai colocar aqui E vamos chamar no script aqui Primeiro col é Col igual a c.sensors Col E raio Igual a c.sensors Raio Vamos pegar aqui A posição do vetor Que é onde ele Do nosso raio Que é onde ele está colidindo Então a gente vai colocar aqui HitPos Igual a raio Ponto HitPosition Beleza A gente vai fazer o seguinte Se ele não estiver colidindo com nada Ele vai medir a distância Do nosso distância primária Até onde o raio está hitando A gente vai colocar aqui If not Col.positivo Se ele não estiver colidindo com nada Ele está no ar Então a gente coloca If not Col.positivo E aqui embaixo a gente coloca If raio If raio Positivo Então se o nosso raio estiver positivo Ele vai estar A gente vai fazer assim Criar uma variável chamada Distância Distância Igual a E vamos colocar aqui Pegar Uma distância Entre o nosso player E o raio Onde o hitPosition Do nosso raio Está batendo A gente coloca aqui O ponto JetDistanceTo E aqui a gente coloca O outro objeto Ou a outra posição Que a gente quer que o nosso player Pegue a distância A gente vai colocar aqui HitPos Então a nossa distância Nada mais Do que Nada mais é do que A distância Entre o nosso player Até o hitPosition A gente pode Printar aqui Print Distância Vocês vão ver O que ele vai printar Olha lá Printou esses números aqui O que que foi Ele printou a posição É A distância da posição inicial Do nosso player Até a distância Da posição Da última posição Que é onde ele colide Então a distância inicial Foi essa Ele Conforme ele foi Descendo Essa distância Foi diminuindo E quando ele colide Ele para de printar Então A distância máxima Aqui Foi É 16 Se eu colocar mais pra cima Ele vai printando Até cair Antes era 16 Agora aumentou Ficou 27 Então Vou colocar aqui Então Essa distância Está medindo Então eu quero o que Eu vou criar uma lista Que pegue todos Esses números Esses números aqui E guarde pra mim Pra gente usar daqui a pouco Aí eu vou colocar aqui If not list Eu já ensinei a usar isso daqui É só pra iniciar uma variável Uma variável global aqui If not É list In or A gente coloca aqui O list Igual a zero E aqui dentro A gente cria a nossa lista Global G.list Igual a Uma lista vazia Aí a gente vai fazer Essa lista Pegar a distância Esses números Que gera Eu vou colocar aqui G.list .apend Distância Esse append aqui Faz pegar Esse número Que é gerado Pela distância E indexar Na nossa lista Aí se eu vim aqui E printar a lista Vamos colocar aqui Primeiro If Col Ponto positivo Então quando ele colidir Print a lista Print G.list Olha lá Olha lá Pronto Aí ele vai printar o que? A nossa lista Contendo todos os números Que foi gerado De distância Da posição inicial Até a final Aí colocou aqui 13 Que é a posição Inicial A distância Até zero Que é quando ele colide Então a gente quer o que? Que aplique A A A damage Na vida do nosso player Com essa Posição primária Aqui ó Que é a posição Onde ele inicia A altura Beleza? Então a gente faz assim Pra pegar Essa posição máxima De uma lista A gente usa O método Max Que pega O número máximo De uma lista Então pra gente pegar A gente faz assim É Altura Underline Final Igual a Max G.list Então ele vai pegar O número máximo Da nossa G.list Da nossa lista De Altura Aí a gente printa aqui Print Altura Underline Final Olha só O que ele vai printar Colidiu Ele printou aqui 24 Se eu colocar mais pra baixo Quando ele colidir Ele vai printar aqui 9 Que foi onde ele tá Começando aqui Então Se ele cair Dessa altura E printar Ó lá Ele vai printar 14 Dependendo da altura Ele printa aí pra você O número máximo Aqui Então a gente vai aplicar Na vida do personagem Esse número Depois vocês podem estar Implementando aí De uma forma melhor Então Com base nesse número Beleza Aí a gente vai aqui No player Cria uma propriedade Chamada vida Vida Igual a 100 E coloca aqui Pra visualizar Ó lá Estamos visualizando A vida do player Então quando ele Colidir de volta Com o chão O que eu quero Que O vida Que essa vida Diminua Um número Então vai ser Menos igual Altura Underline Final Olha só Então ele diminui A altura final Da onde ele caiu Que foi 14 Se eu colocar Mais pra cima Tá caindo De muito alto Quando ele colidir Ele vai Tirar um número Maior De vida Óbvio Então foi isso Você pode estar Implementando aí Por exemplo If Altura Underline Final Maior que 10 Então aplique Na vida do player O valor Da altura final Então se eu colocar Mais pra baixo Vai ser Igual Menor que 10 Então ele não vai aplicar Ó Então se for maior que 10 Aplique Ó lá Beleza Então aqui pra fazer um teste Vou chamar aqui É Pra mover o player Só pra gente fazer um teste If If K Event Decay O.apply Movement Ó lá Tô aqui Se eu mover Peraí Deu um erro aqui Apply Movement Ó lá Eu tô aqui de boa Se eu cair daqui Ó Pá Ele vai diminuir Minha vida Porque ele tá muito alto Se eu colocar mais pra baixo Ó lá Ele não vai Diminuir Opa Diminuiu Porque tá muito alto Ó lá Essa altura aqui É razoável Porque ele tá menor que 10 Aqui ó Você pode estar mudando Esse número Se eu colocar bem alto Ele pega a altura inicial Depois que ele parou de colidir E aplica no player Quando ele cair Beleza Então eu espero que vocês Tenham entendido isso daí Qualquer dúvida Comente no vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe com quem Tá começando Ou com quem você quiser E obrigado Por assistir Valeu